Olá, eu sou a Tiziane Vicentin e aqui ao meu lado eu tenho o diretor de pesquisa e desenvolvimento da ASEC-UTI e eu vou pedir para ele pronunciar o próprio nome porque eu achei um pouquinho difícil, por favor. Bem, na língua dos vikings, onde eu nasci na Suécia, se fala Lars Björkström, agora no Brasil eu uso só Lars. E o Lars, ele tem uma história curiosa que há 60 anos ele pratica o iatismo. Então, Lars, eu queria que você me contasse um pouquinho quais os principais aprendizados que você levou do iatismo para o data center. É, começar pelo barco, que é o objeto que se usa. O fundamental é a integração dos componentes todos, o barco tem um monte de peças com o data center e, obviamente, eles têm que estar bem funcionando junto, então isso é muito importante. Depois que você bota o barco na água, o fundamental é o teamwork, quer dizer, a equipe, a tripulação. Tem que se entender bem automaticamente, não pode ter discussão de nada, tem que estar natural. Mas ter uma coordenação realmente eficiente, porque a soma das especialidades também tem que estar integrada. Agora, o terceiro seria a importância dos detalhes, porque isso sempre vale que o menor parafuso pode romper um grande equipamento e também pode, como aconteceu comigo, perder o mastro do barco e, realmente, pequenos ajustes de componentes, a elétrica, por exemplo, é muito importante para que funcione de acordo com o esperado, para qualquer situação que aconteça, tanto fora e dentro do data center. E qual seria o segredo do data center do futuro? Acho que não é nem segredo, mas todo mundo sabe que a informática e a parte de comunicações também está passando por uma revolução violenta, não acontece de um dia para o outro. No Brasil, vai acontecer um pouco depois do Silicon Valley, não tenho dúvida, mas não muito. E que as novas tecnologias são mais eficientes, etc., então vai se espalhar pelo mundo rapidinho. E isso é que muda hardware, software, conceitos, um monte de coisas, a mobilidade, tem uma infinidade de coisas acontecendo. O cliente espera do seu equipe DTI que melhora a agilidade para a implementação das mudanças que é requerido pelo negócio, que sempre reclama que os projetos do DTI demoram para implementar, etc. E, portanto, a equipe do DTI reclama do que não tem energia para aquela implementação, etc. Então, a flexibilidade de um data center sempre foi, agora vai ser mais importante, é fundamental para que você faça isso sem alguma perturbação ou colocar em risco o que está em operação. E adaptar para futuras mudanças maiores também é importante. E, obviamente, a economia e também a sustentabilidade é importante, porque ninguém pode jogar fora a energia hoje em dia. E tudo isso, o mais importante de tudo é a confiabilidade do data center, porque o DTI é muito crítico para todos, o mundo inteiro, a humanidade toda vai depender muito, cada vez mais, do DTI funcionando. Então, não pode ter interrupção, principalmente não sem um planejamento de uma interrupção que já está difícil. É para funcionar 365 dias cada segundo. Muito obrigada pela sua participação, Lars. E se você quiser ver a história completa com o Lars, você confere no site itforum365.com.br. Até a próxima!